STJ estabelece que corretora não é obrigada a notificar investidor sobre venda de ativos para minimizar prejuízos. O entendimento vale para operações no chamado mercado a termo, em que as partes acertam a compra e a venda de um tipo específico de ativo ou mercadoria em quantidade determinada e a preço fixo para liquidação futura. O recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça foi interposto por uma corretora condenada na primeira e na segunda instância a indenizar um investidor que se sentiu lesado pela venda de ações sem a sua autorização. Ao reverter a condenação, a terceira turma do STJ, por unanimidade, entendeu que a corretora agiu em benefício do investidor, nos limites autorizados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que nos negócios a termo, o sistema de compensação e liquidação da Bolsa exige um depósito em garantia feito pelo investidor, que nesse caso foi insuficiente. De acordo com o ministro, o investidor declara previamente que nessas situações autoriza a empresa a liquidar os contratos e vender os ativos se houver débitos pendentes em seu nome. O valor da venda é usado para pagar esses débitos, independentemente de notificação judicial ou até mesmo extrajudicial. Apesar de concluir que as vendas nas operações a termo foram legítimas, a terceira turma manteve a condenação imposta à corretora pela venda de ativos das operações à vista. Para o colegiado, nesse caso, a Comissão de Valores Mobiliários determina a comunicação prévia para complementação de garantia, se o valor depositado em calção não for suficiente.